O forte trovão anuncia a chuva que chega para molhar o sertão. A menina, mesmo com medo, sorria ouvindo a mãe a lição. O trovão é a voz de Deus chamando-nos a atenção. E brilha uma luz lá no céu, acende no coração a esperança com quem pisca o olhar, com quem chama a criança. E por fim, quando chega a chuva, toda a terra começa a se molhar. E a menina toma banho de chuva para poder conversar. Obrigado.